Oi, oi meus amores, tudo de boa? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, eu fico com as novidades da minha mãe, gente, e essa semana ela está completa de novidades para vocês. Com essas lindas saias jeans, iniciando mostrando essas saias. Ela é a saia jeans, veste do 36 ao 46. Tem modelinhos, né, que ela fica em cima do joelho, fica de 27 reais. E tem um modelinho que ela é um tamanho maior, o comprimento, fica quase um midi. Ela fica de 28, certo? Porque ela tem dois chamam, assim, gente, o comprimento. Tem o comprimento, vocês estão vendo como esta, em cima do joelho, e vai ter ela com um tamanhozinho maior. Aí fica o 12 valor. Essa em cima do joelho fica de 27, e essa outra aqui é um pouquinho maiorzinho, o comprimento, elas ficam de 28, certo? E elas são lindas, todas elas têm um tamanho do 36 ao 46, e são vários modelinhos lindos, com lycra. E tá ótimo o preço, né, gente? Custando o valor de 27, o chamaminho em cima do joelho. E os outros chamaminhos maiorzinhos ficam de 28. Vai ter também saias plinçadas. Vai ter o tamanho em cima do joelho, de 20, e a longa de 26. Blusas em crepinho, que é as blusas lindas, tem com manga e tem com alça, em crepinho. Fica no valor de apenas 16 reais, tem do pé ao GG. Vai ter também as blusinhas queridinhas do momento, que são as blusinhas caneladas. Elas têm um tamanho único, mas acho até um 42. Vai ter cropped também. Fica todos no valor de 8 reais pra atacada. Olha que lindo, gente. Veste muito bem, são maravilhosos esses cropped, essas blusinhas. São vários modelinhos por apenas 8 reais, gente. Tá muito bom o preço. Então, pra vocês que têm loja de preço único, é ideal. E aqui com a minha mãe, vocês vão encontrar muita mercadoria baratinha pra revender. Vai ter também calças jeans, certo? As calças jeans têm a tradicional, que fica de 27 reais. Calça jeans tradicional fica de 27. E vai ter também elas com lycra. Elas com lycra fica de 35, certo? Olha como elas são lindas. Tem um jeans clarinho, um jeans escuro. Tradicional fica de 27. E as com lycra fica de 35. Vai ter também as bermudas, também, certo? Fica de 25 reais os shorts bermudas masculinas, jeans com lycra. No valor de 25 reais. Vai ter elas nos jeans clarinhos, jeans mais escuro. E tá bem baratinho, gente. Maravilha de super a pena. Dá pra você lucrar 100% em cima de cada peça. Vai ter os conjuntos aí, que são externos, né? Conjuntos de times pra o masculino adulto. Eles ficam no valor de apenas 18 reais em vários times, né? Eu mostrei aqui um pouco dos times. Vai lá no cartário. Quando vocês entrem em contato, minha mãe mostra pra vocês mais variedades. Fica o de 18 reais o de adulto, gente. Tá bem ótimo o preço, né? Que 18 reais um conjunto desses tá de graça, gente. Dá pra você lucrar 100% em cima, viu? Olha quantos times maravilhosos aqui vocês vão encontrar. E vai ter pro adulto e vai ter pro infantil também. Que aqui eu vou mostrar pra vocês. Deixei assim passando pra vocês ver os times. E aqui eu tô mostrando um pouco. Porque são vários, certo? Fica no valor de 18 reais. Só apenas 18 reais. Como tá baratinho. E tem vários outros que vocês vão ver no WhatsApp. 18 reais o conjunto. Pra adulto. E vai ter o conjunto infantil. Conjunto de time que se chama Ternos. Vai ter um conjuntinho de 13 reais. Fica o infantil. Olha que baratinho. Apenas 13 reais. O infantil 18 de adulto. Tá maravilhoso. E tá sendo os queridinhos do momento. Tá sendo bem procurado. Uma peça bem vendável. Dá pra você lucrar bastante em cima. Vai ter também uma linha incrível. Da moda feminina. Que eles são em viscose. Qualquer peça dessa. Fica no valor de apenas 16 reais. Vai ter vestidos. Macaquinhos. E calças pantalonas. Qualquer modelinho. Apenas 16 reais. Certo? Eles são em viscose. Viscose do bom. E olha só quantos modelinhos lindos. Gente. É maravilhoso. Vai ter também as calças aí. As calças lindas. Apenas 16 reais. Qualquer modelinho desses. Que vocês estão vendo passar. Vestidos. Macaquinhos de calças. Apenas o valor de 16 reais. Certo? Tem vários modelinhos. Olha. De vestidos. Eles são lindos. Vai ter também esse outro modelinho de calça. Que é a calça pantacurta. Apenas 16 reais. Olha que lindos. Né? Vai ter também os vestidos. Em viscolinho. Esse é o longo. Viscolinho. Vai ter ele liso e estampado. Fica no valor de 29 reais apenas. E olha só que lindo eles. Tem lisos e estampado. Gente. Com as cores vibrantes já pro verão. Estampa linda. Vai ter também o vermelhinho já pro Natal. Muito lindo. Ele está sendo bem vendável. E é bom porque o tecido é viscolinho. Certo? Apenas o valor de 29 reais. Olha que lindo eles. Tem vários modelinhos. São lisos e estampados. Aí vai ter o longo e também vai ter o tamanho mais curto. Que é em cima do joelho. Que eu vou mostrar aqui pra vocês também. E fica 29 reais o longo. E vai ter ele assim também. Em cima do joelho. Também em viscolinho. Fica de 25 reais. Tem vários modelinhos. Vai ter liso e vai ter também em estampas. Olha que lindo. Saias também em bengaline. Saias moda evangélicas. O bengaline. Gente. É o bengaline com poliamida. Certo? Dos bons. Não é aquele bengaline que não dá um encorpamento não. É um bengaline que dá um encorpamento muito bom no corpo. Fica no valor de apenas 16 reais. Qualquer modelinho de saias em bengaline com poliamida. Vai ter também as calças. Isso é calças. Né? As calças masculinas. Ela vai ter ele em taquetel e também no cacharréu. Elas ficam de 11 reais. 11 reais apenas. Aí vai ter taquetel e cacharréu. Conjuntinhos moda fitness. No valor de apenas 17 reais. E vai ter também um shortinho brim masculino. Eles ficam no valor de apenas 17 reais. Tô mostrando aqui algumas cores de listras. Mas tem várias outras lá no WhatsApp. Minha mãe mostra pra vocês. Tá certo? E o bom porque a entrega da minha mãe é garantida. Vocês podem estar comprando. Ela entrega a partir de 10 peças. Em excursões. Vindo aqui pra Santa Cruz. Moda Center. Vai ter também um shortinho de viscose. Que também são novidades. Agora pro verão frinho. Ele é lindo. Fica no valor de 12 reais apenas. Gente. Olha que baratinho. Só 12 reais. Certo? E vai ter também um shortinho plus size. De 12 reais. Com faixas. Ele é maravilhoso. Muito bom, gente. A mercadoria. Vai ter também bermudas masculina. Pra trabalho. Ela é no brim. Tem bolsinho do lado. Tem cordão. Fica de 9 reais. Aí vai ter ela assim. Listra. E vai ter também lisas. Vai ter também as camisas. Essas são as camisas. Que elas ficam no valor de apenas 14 reais. Elas são camisas com botões. E tem variedades de estampas. Aqui eu tô mostrando algumas estampas, né? Mas são muitas estampas. E fica de 14 reais, gente. Ela tem tamanho 1, 2, 3 e 4. E o bom porque dá pra você fazer aqui. Essa compra tudo no só lugar. De tudo um pouco. Vocês vão encontrar, né? Tem mais variedades lá no WhatsApp. Só você entrar em contato. O WhatsApp de venda é 819-9269-9872. Falar com o Dilma Confecções. Ela é minha mãe. Entrega bem direitinho. Excursões. Transportadora. Vindo aqui pro Modo Center, ok? Gostaram do vídeo, meus amores? Capricha no like. Deixa seu comentário. Ficam todos com Deus. Boas compras. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.